Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do jogo de RPG Maker da menina que come a ferenda, né? Que não era pra acontecer, mas aconteceu. Sejam bem-vindos a Akemi Tan, episódio 2, Molu que vos fala aqui, deixe seu gostei, seja bem-vindo. Espero que tenham gostado do episódio anterior, porque hoje nós continuaremos, né, na nossa casa amaldiçoada. Na realidade a gente não tá mais na nossa casa amaldiçoada, a gente tá na casa da nossa amiga, né? E a mãe dela tá presa. Bom, eu fiquei trancado no último episódio sem saber o que fazer, mas eu descobri o que eu tenho que fazer. Eu preciso vir aqui, mano, e, né, tem uma parede aqui, e agora eu descobri que eu preciso simplesmente quebrar a parede, tá ligado? Parece que tem algo do outro lado. Fácil. Fácil, mano, barbada, simples, a vida é boa mesmo. Tá, vamos ver o que tem do outro lado da parede. Ai, filha da... Porra, mano. Não tava esperando isso, tá ligado? Que isso, cara? Que porra é essa? Mano, que gororoba é essa? O que é? É nojento. Isso é falso? Mano, que parada nojenta é essa? Mano, pelo amor de Deus, parece que essa parada tomou um tiro. Tá, eu não quero ficar olhando pra isso, é muito feio. Sem munição. Pô, mano, não posso dar um tiro nisso. Dentro tem um terno. Tá, e daí que tem um terno, mano? Meu Deus, cara. Tá, eu tentei uma parada... Tem essa parada nojenta do outro lado da parede, tá? Isso é falso? Não, mano. Não parece ser falso. Sei lá que boliu fazer essa. Só sei que eu vou sair daqui, tá ligado? Meu Deus, cara. Aqui também não abre, afinal de contas. Tá, deixa eu falar com a mãe dela e dizer, então, tá trancada. Não, a mãe dela também não vai me responder. Ok. Mano, que gororoba é aquela ali que a gente encontrou? Eu encontrei alguma parada que aparentemente tá viva, mano. Isso é chá. Ou seja, é chá. Temos esses bonecos... Caralho! Que isso, cara? Vocês viram o teu olho ali, cara? Que casa macabra dos infernos. Tá. Tá, ele não vai sair daqui mesmo? Tá bom. Será que eu tenho que procurar alguma coisa aqui? Dentro tem um terno, tá? Eu não achei o que eu vou fazer com essa porra desse terno. Meu Deus, o bicho tá ali no quarto. Cara, isso foi do nada, velho. Isso foi do nada. Isso foi do Neida. Mano, isso foi tenso, tá? Mano, porra é essa? Vocês viram? Mano, eu não consigo passar dessa porra, velho. Que que é isso? Mano, caralho. Não tem como. Não tem como. Eu simplesmente tô ferrado. Tá, pera. Será que tem... Eu tenho aqui pro outro quarto, mano? Meu Deus, mano. Que bagulho tem? Tá. Pum. O bagulho fechou a minha porta pra me esconder. Ok. Cara, do nada vem a pelada pra me atacar, mano. Porra, essa é a mãe? Que desgraça é aquela? Ela sabe que eu tô ali. Ela vai pra lá. Ela é muito rápido, bicho. Mano, eu... Eu realmente não sei. É impossível, mano. A mulher corre muito, tá ligado? A mulher corre muito. Ah, ela não tá aqui? Ah, não. Eu acho que eu tenho que ir lá naquela cara do olho, tá ligado? Que aí ela aparece aqui. Porra dos infernos, essa casa, mano. Tem uma mina corredora, demoniada. Será que é a minha amiga, mano? Tem o olho ali, né? Tem a cara do olho ali. Tá, vou voltar, mano. E eu não sei. Eu não sei. Eu vou... Mano, como é que eu vou vencer dessa porra? É essa a minha pergunta. Que é tipo, não faz o menor sentido. Ela fica lá, fica paradinha. E eu não consigo fazer nada, tá ligado? Uma anotação. Ela saiu. Ela saiu. Eu tenho que vir pra cá? Tem algo dentro. Ih! Um zoio! Isso não pode ser verdade. Não pode ser real. Com certeza não. Peguei o olho. Peguei o olho. Eu peguei o olho. Será que eu tenho que levar o olho pro bagulho lá de baixo, mano? Mano, vou salvar. Me livrei. Me livrei da corredora. Agora vamos lá entregar... Será que eu tenho que entregar o olho pra uma cabeça ali? Ah, não. Será que é pro boneco? Aquele boneco todo desfigurado que não tem olho? Mano, eu querendo falar com os demônios, tá ligado? Eu já não tô batendo bem da cabeça. Tá. Tem essa parada assustadora, né? Ela não tem um olho. É verdade. Vamos entregar o olho. Tu que... Os zoio, mano. Os zoio. Os zoio. Coloquei o olho. O bicho se mexeu, mano. Aí, ó. É só ajudar os demônios que tá tudo certo. Não abre. Esse armário. Se me atacarem, acho que consigo me esconder aqui. Puta que eu pariu, tá? Vou te dizer assim. Tá. A pergunta é... Por que iriam me atacar? Salvar, mano. Salvar. Eu não tô gostando do jeito que as paradas estão... Estão sendo colocadas nesse jogo aqui, não, tá? Tá. O tatame aqui não vai abrir. Ok. Aqui também não. Se eu for no banheiro, a puta vai tá lá? Não. Também não, né? Será que se eu descer... A mina vai tá lá? Ah! Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Vagabunda, cachorra. Cadê ela? Suja. Imunda, cocô. Cocô, desgraça. Travei ela. Sou foda. Digidim. Sou foda. Meu pai! Filha da puta. Filha da puta. Esse boneco tá segurando ela. Agora eu... Consegui. Meu Deus, mano. Não sei nem como... Como eu fiz isso? Ela destroçou o boneco. Obrigado pelo... Obrigado pelo oio. De nada, seu moço. Caralho, mano. Incrivelmente deu bom. Tá. Será que se eu voltar lá pro bagulho da mãe dela... A mãe da minha amiga... A mãe da minha amiga ainda tá lá, mano? Salvei. Salvei. Só por garantir, né? Aquela garantia básica. Mãe. Tá trancada. Meu Deus, não. Tá, mas e agora? Aqui também não abre afinal de contas. Eu não ganhei nada, tá ligado? Fazendo isso. Não dá nem nada. Eu achei que eu ia ganhar, sei lá... Um abraço, um item, qualquer coisa. Não. Oi. Com licença. Você. Akemi. Que bom. Uma pessoa normal. Você tá presa nessa casa, né? Não só isso. Tem mãos por todo lugar. Sim, eu sei. Essa vela está amaldiçoada. O quê? Você esteve com medo, né? Porra, pra caralho. Vamos andar juntas. Talvez assim tu não morras. O que você quer dizer com isso? Eu vou ajudá-la. Hã? Você sabe como sair daqui? Aham. Então, vamos indo. Me chamo Akemi. Eu... Eu... Shimoku. Vamos conseguir sobreviver, não é? Se você ficar comigo. Caraca, mano. Ganhei uma parceira do nada, né? Ah, é. Lá no porão tem uma... Conhecida minha presa. Preciso achar uma chave. Beleza. Certo, vamos procurar. A gaveta tá vazia. Isso é... Quer um pouco de chá, moça? Será? Vamos ver. Vamos tentar. Será que ela vem comigo? Olha aqui. Tá trancado. Você consegue abrir? Porra, não, né? Aqui também não abre, afinal de contas. Eu vou mostrar pra ela os cômodos, né? Que eu sou uma... Você quer ir no banheiro fazer xí comigo? Não, ela não quer, né? Tá. Tem uma banheira aqui. Ela pode tomar banho. A última vez eu vi que tem alguma capirota aqui. Mano, que bizarro. Tá, tem o quarto. Hã? Quê? Não deixarei você fazer o que quiser, Akemi. Hã? Quem... Quem tá aí? Shimoku, fuja. Fique longe dessa coisa. Quê? Hã? Calma, segure minha mão. Não, não pegue a mão da Akemi. Ela é um monstro. Não dê ouvidos pra essa voz. Vem pra cá. Shimoku. Shimoku. Akemi, você realmente é um monstro? Meu Deus. Cadáver. Você ainda tá viva? Tá tudo bem? Caramba, quanto sangue. Eu já era. Como assim? Tenha cuidado com ela. Ela? A Akemi. Ela é um monstro horrível. Todos vão ser mortos. A Akemi? Pegue isso. Isso é o que você procurava. Essa é a chave. Peguei uma chave. Meu Deus, peguei uma chave. Será que é pra cá? Abri com a chave. Com licença, a porta abriu. Oi. Com licença, aconteceu algo? Eu não sou ruim, eu não sou ruim, eu não sou ruim, eu não sou ruim. O que é isso? Meu Deus. O que? Não, você... Saiu? Que porra é isso? Tem uma cabeça, não abre. Tem uma cabeça, mano. Tem a porra de uma cabeça, velho. Agora, e com isso? Meu, dei um martelaço na cabeça. Que porra... Mano, parecia vômito. Vômito. Que nojira é essa, bicho? O que houve comigo? Preciso continuar. Pelo amor de Deus. Não, pera aí. Eu lutei com uma cabeça voadora, mano. Ai, meu Deus. Onde? Aqui? De novo? Que bosta é essa? Nossa, eu fiquei desbocada, né, mano? Que isso? Vocês viram? Olha a luzinha ali. Onde é que eu tô, mano? Tá dando uns flashlights na minha cara. Onde é que eu tô, velho? Luz pra cá. Que isso? Lá pra cima? Pra cá. Pra cá. Mano, tô só seguindo as luzes, tá? Não sei se essas luzes são... Foda-se. Vou continuar correndo. Que bizarro, cara. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, mas talvez eu tenha que ir pra algum lugar. Ah, uma porta. Até que, enfim. Que que essas luzes, mano? Que que tá acontecendo? Alguém me explica. Outra casa? Ué? Onde estou? Começou. Não consigo ver nada. Tá muito escuro. Vou ter que voltar, então. Oi? Ih, tatame. Parece uma casa bem tradiciona. Que burra é essa? Por quê? Meu Deus. Que horror. Tem cortes no rosto e na barriga. Parece que foi feito com alguma lâmina. Parece que o cadáver foi cortado por uma espada. Tem um monte de toalhas dentro. Cara, o que que diz aqui na parede? Não, é só sangue mesmo. Cacete. É tudo a mesma cena, né? Dentro tem missô. Que porra é missô? Meu Deus, que lugar é esse, mano? Meu Deus. Uma fucking biblioteca. Tá. Será que alguma dessas tem alguma parada? Ou são só props? Não, acho que é só cenário, né, mano? Não parece ter nada muito importante ou relevante pelas bandas de cá. Estranho, mano. Mano, mó estranho, tá? Sei lá que lugar é esse. Não consigo sair. Meu Deus, tem mais quartos pra cá. Oi? Uma arte. Aí, boneco! Filha da puta! Um boneco grande. Meu Deus, que porra é essa? Meu Deus. Que bagulho feio. Tá. Meu Deus. Salvar isso aqui. Tem um pedaço de papo. Que? Colchete, colchete. Traço. Colchete, colchete, colchete. Que porra é isso, mano? A veta tá trancada. Tá, tem um livro aqui. Quando se desobedece a ordem do rei, acontece um caos na vila. Rei, para os moradores escaparem do caos, exige um sacrifício. Vai rolar? Tem que rolar sacrifício? Tá. É no terceiro, né? Pelo que parece, aqui. Um quarto de save point, né, mano? O que é isso? Essa é a foto de agora há pouco. Por que tá aqui? O que é isso? Estou com mau pressentimento. A minha amiga foi zaralhada já, né? Cacete. Dentro tem roupas. Tem três caminhas. Tá. Mano, o que me apareceu foi que teve o rolê da biblioteca lá, né? Uma dessas paradas no terceiro, né? Colchete, colchete, colchete. Ah, não. É aqui, aqui, ó. Achei uma chave. Obrigado, mano. É que, enfim... Será que a chave veio pra cá? Aqui é onde todo mundo foi deslacerar, né? Não... Não, não consigo quebrar nada. Tá. Agora eu tenho uma chave. Uma porta. Corno, magrelo, desgraçado. Tá. Uma arte. A minha pergunta é... Um pedaço de papel no chão. Abri. Achei um isqueiro. Até que, enfim, agora eu posso ver no escuro. Ah, meu caralho. Tem algum corpo, meu Deus. Tem alguma nojeira. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Vocês quitaram. Só... Um pedaço de carne, mano. O que é aquilo? Óbvio que eu não vou lá. Óbvio. Tá muito escuro. Isqueiro. Parece que agora tem luz. Obrigado. Um pouquinho de luz. Sempre bem-vinda, né? Oh, cacete. Tem um boneco aqui, pô. Porra. Esses bonecos bizarros. Achei um pouco de óleo. Ah! Mano, o boneco se mexeu, né? O boneco se mexeu. Sai dessa porra aqui, mano. Tem nada aqui pra mim, não. Tem nada aqui pra mim, não. Eu vou voltar lá e salvar, mano. Para de gemer. Meu Deus. Tá. Salvei, né? Será que eu tenho que ligar alguma luz agora? Pô, eu podia ligar aqui, né? Isso aqui parece uma lumináriazinha. É a sala do boneco, né? É a sala do boneco, né? Não vou me meter aqui, não. Bom, talvez alguma coisa na biblioteca. Bom, quebrei alguma... Salve. Tudo bem, então, moço. Eu não quero se ligar aqui. Eu não vou te ligar, então. Será que aqui eu tenho que botar óleo? Algum... Caralho! Que é uma cabeça, porra! Que susto! Meu Deus. A lâmina foi forte, mano. Que horror! Que horror! Eu também acho um horror. Meu Deus! Mano, tem alguma parada? Uma arte. Ah, o Zé Bundão. Ai, o Zé Bundão! Ai, o Zé Bundão! O Zé Bundão saiu. Meu Deus, que susto, mano. Porra, é essa? Maldito boneco, cara. Do nada! Tá bom, vou voltar. O boneco não gosta muito de mim, né, mano? Percebi isso. É legal, né, cara? Porra, bacaninha. Pedaço de papel no chão. Tá, ele não consegue fazer muita coisa, né? Que otário. Tá, quando o céu do Brasil desobedece a ordem do rei. Tá. Mano, será que... Não, não tem nada pra fazer aqui. Só fica esse Zé Bostola andando pra lá e pra cá. Tem alguns bonecos de cores diferentes, né? Tem um boneco branco. Tem um presente aqui, mano. Já consigo usar o martelo aqui? E presentinhos aqui. Não sei que porra é essa. Será que... Não consigo usar óleo? Não consigo usar nada, né, mano? Que desgraça. Tá, tem um boneco vermelho e tem um boneco... Vários bonecos dessa bagaça na realidade, né? Porra de visadinhas. Porra de visadinhas. Nem fodendo, mano. Ah, e aí? Mano. Eu não consigo. Meu Deus. Que porra são esses bonecos, cara? Ah, eu tenho que queimar ele. Tá, entendi. Meu Deus. Ai, seus demônios assassinos. Tá, eu taquei óleo nele. E agora? E agora? Não. Tá, eu banhei ele a óleo, mano. Tenho que pegar fogo agora. Meu Deus. Mano, eu não consigo sair. Sou retardada. Mano, o que que eu tenho que fazer? Sai, seus porra. Ah, eu tenho que jogar óleo. Eu tenho que continuar jogando óleo nele. Enquanto fujo dos filhotes daí. Meu Deus, mano. Meu Deus, sai. Quantas vezes eu tenho que jogar óleo nesse mundo? Caralho, mano. Caralho, mano. Tem que dar o banho de óleo, né? Vou fazer bonequinho vermelho e frito. Ai. Não, não. Trabalho rabo, mano. Tá, mano. Tô de novo aqui, ó. Batalha. X1. X1. X1, mano. Amanhã é óleo 1. Vem, vem. É só girar a galerinha aqui, ó. Vem, bonequinho de pau. Seus merda. Seus merda. Seus merda. Vem, bonequinho desgraçado. Ai, quase fui de xereca, mano. Acabou, acabou o óleo. É o esfogo. Queimei! Consegui, porra. Queimei o boneco dos infernos. Meu Deus, eu não acredito. Sou foda. Ai, barulhinho de nhenheca de novo, mano. Barulhinho de nhenhecas. Barulhinho de nhenhecas. Ai, não. Ai, não. Salvei. Não, não. Sem barulhinho de nhenhecas. Meu Deus, só. Ai, olha o zepereca ali, mano. Que nojo. Migasanai. Oi. Eu tinha que entrar dentro da pessoa? Não, meu Deus. De novo. Estou no buraco. De novo. Até quando terei que ficar andando por aí, mano? Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais andar por aqui, moço. Eu estou... Tudo bem, moço? Porque tem vários oios aqui me olhando, mano. É tudo porque eu comi oferenda, né? Ai, mano. Porra, não pode nem ter mais fome, tá ligado? Aqui é uma porta. Até que enfim. Não aguento mais esse zoninho me olhando, não, mano. Porra, é essa, cara? Aqui é um zoninho. Aqui é um zoninho. O que? Onde estou? Quem você é? O que é isso? Meu Deus, eu estou numa floresta. Aqui é uma estrada da montanha perto da minha vida. Tila, consegui sair. Não sei se sair é a palavra correta. Meu Deus, save. Meu Deus, gente. Eu deixei salvo. Mas amanhã continuaremos com mais episódios. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou aí, hein? Será que eu vou me dar bem? Será que a Keme é do mal? Não sei, mano. Fiquei curioso agora. Um abraço, Malu. Beijo. Até o próximo episódio. Esse RPG Maker é interessante. Valeu. Falou.